Estamos aqui na porta em frente à loja Elegance, pisos e acabamentos, aonde que há poucos instantes as pessoas que se sentiram lesadas pelo dono aqui da empresa vieram reivindicar com o advogado da empresa, no qual a própria advogada Heloísa nos fala o que vai acontecer agora nos próximos dias e infelizmente muita dor de cabeça para as pessoas que compraram aqui, que não receberam seus pisos, não receberam seu dia de volta, mas a advogada aqui da empresa fala conosco. Então, nós viemos aqui até a cidade, nós não somos do Goiás, para tentar resolver todo o problema acerca da loja Elegance, pisos e acabamentos. Viemos aqui para verificar documentação, pedidos, para que a gente possa entrar em contato com cada uma das pessoas que comprou o piso na loja, para informar o prazo em que será entregue ou se realmente não conseguiremos entregar ou não, para que possa haver o ressarcimento do valor. Só que o primeiro passo que faríamos era ir à Delegacia de Polícia Civil, devido à quantidade de boletins de ocorrência que estão abertos. No entanto, a gente não sabia que hoje era feriado, né? Então, retornaremos na quarta-feira e aí, tendo uma posição oficial, né? De fato, do que está ocorrendo, se existe algum processo em andamento ou não, é que a gente vai poder comunicar melhor para todo mundo e entrar em contato com cada um desses credores para esclarecer a situação e tentar resolver isso da melhor maneira possível para que ninguém tenha nenhum tipo de prejuízo e tudo mais. A gente só pede aí para que as pessoas tenham calma, né? A gente chegou aqui e gerou uma confusão. Se não fosse a ajuda da Polícia Militar, a gente sequer conseguiria ter conversado com as pessoas para que quem tiver que entrar em contato, possa entrar em contato comigo. Vai ser até mais fácil, porque aí vocês me contam qual é o problema de vocês para que eu já possa tentar resolver de alguma forma, verificando os pedidos que foram realizados. Meu telefone é 034-99860-9886. Eloísa Borges, estou à disposição para tentarmos resolver esses problemas causados.